Isaías, capítulo 30 O Senhor Deus diz Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim Que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação Assim amontoam pecado em cima de pecado Pois sem me pedirem licença As autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei Pois confiavam no seu poder para proteger Judá Mas em vez de socorro virá desilusão E em vez de proteção haverá humilhação Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito Nas cidades de Zoã e de Anis Mas eles só sentirão vergonha Pois os egípcios não os ajudarão em nada Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil Onde há leões, cobras e dragões voadores Nas costas dos seus juventos e dos seus camelos Vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los Pois a ajuda do Egito não vale nada Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o Dragão Manso O Senhor Deus me disse Escreva a mensagem numa tábua Afim de que fique registrada para sempre Como testemunha eterna contra o povo Pois são gente rebelde Pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor Eles pedem aos videntes que não tenham visões E dizem aos profetas Não nos anunciem a verdade Inventem coisas que nos agravem Tenham fora Parem de nos amolar Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo Vocês rejeitam a minha mensagem E põem a sua confiança e a sua fé Na violência e na mentira Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto De repente, o muro desmorona e cai no chão Vocês serão completamente destruídos Como um vaso de barro que se quebra Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo Ou para tirar água do poço O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo Se voltarem para mim e ficarem calmos Vocês serão salvos Fiquem tranquilos e confiem em mim E eu lhes darei a vitória Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse Pelo contrário, disseram assim Não, nós vamos montar cavalos ligeiros E assim escaparemos do inimigo Pois fujam, se puderem Mas os cavalos dos inimigos São mais ligeiros do que os seus Mil de vocês fugirão de um só inimigo Que os atacar Cinco inimigos farão com que todos vocês fujam Os poucos que restarem Parecerão um mastro de bandeira Sozinho, no alto de um morro No entanto, o Senhor continua esperando Porque Ele quer ser bondoso E ter compaixão de vocês Pois Ele é Deus Que faz o que é direito Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele Povo de Jerusalém Moradores de Sião Vocês não vão chorar mais Quando vocês clamarem pedindo socorro O Senhor Deus ficará com pena de vocês Ele os ouvirá e atenderá O Senhor lhes dará o pão de dores E a água do sofrimento Mas não se esconderá de vocês Ele é o seu mestre E vocês o encontrarão quando quiserem Se vocês se desviarem do caminho Indo para a direita Ou para a esquerda Ouvirão a voz dEle atrás de vocês Dizendo O caminho certo é este Andem nele Vocês pegarão as suas imagens Revestidas de prata E os seus ídolos folheados a ouro E os jogarão fora Como se fossem coisas impuras Vocês dirão a eles Fora daqui Quando vocês espalharem As sementes nos seus campos O Senhor mandará chuva E as colheitas serão boas Haverá muito pasto para o gado E os bois e jumentos Que vocês usam para arar os campos Comerão da melhor ração Preparada cuidadosamente E misturada com sal Quando chegar o dia Em que os inimigos forem mortos E as suas fortalezas destruídas Rios e riachos Jorrarão de todos os morros E de todas as montanhas Quando o Senhor O Senhor tratar as feridas Do seu povo E curar os ferimentos Que ele mesmo causou A lua brilhará Tanto como o sol E a luz do sol Será sete vezes mais forte Como se num só dia Brilhasse a luz De sete dias Atenção O Senhor Deus Vem de longe É Ele mesmo que vem Ele chega furioso No meio de grossas nuvens De fumaça Cheio de ira Ele fala As suas palavras São como um fogo devorador O sopro do Senhor É como uma enchente Que sobe Até o pescoço das pessoas O Senhor peneira os povos Como se fossem trigo E os joga fora Como se fossem palha Ele põe freios na sua boca E os leva por caminhos errados Mas vocês cantarão de alegria Como fazem nas noites Das festas sagradas Vocês ficarão felizes Como os que ao som Da música de fraldas Sobem um monte sagrado Para adorar o Senhor O forte protetor de Israel A voz majestosa do Senhor Será ouvida por todos E Ele mostrará Sua ira furiosa Haverá fogo devorador Trombas d'água Tempestades E chuvas de pedra E Ele levantará E Ele levantará O forte braço Para castigar Os assírios Os assírios ficarão apavorados Ao ouvirem a voz do Senhor Ao sentirem o peso No seu castigo Ao som de tambores E de liras O Senhor Surrará os assírios Com seu bastão Ele mesmo Lutará contra eles Há muito tempo Está preparada Para o rei da assíria Uma fogueira Em que Ele será queimado Ela está num lugar Fundo e largo E há bastante lenha Para queimar Como um rio de enxofre O sopro do Senhor Porá fogo na lenha O sopro do Senhor